Sabe como é que a velha política atrasa a sua vida? É quando as autoridades que deviam cuidar da saúde e da segurança da sua família cuidam somente dos interesses dos grupos que dominam os partidos. É quando as empresas do Estado são corroídas pela corrupção. É quando o governo distribui cargos e ministérios para ter mais tempo de TV na propaganda eleitoral. Tudo isso precisa acabar. Marina tem propostas concretas para mudar o Brasil. Destinar 10% da arrecadação bruta para a saúde. Hoje, são apenas 4%. Ensino em tempo integral em todos os estados. Passe livre para alunos das escolas públicas, começando pelo ensino médio. Estender para todo o Brasil o programa Pacto pela Vida. Que reduziu pela metade a violência em Pernambuco. Reduzir o desmatamento. Aumentar em 40% a área de florestas plantadas. E criar o Conselho Nacional de Mudanças Climáticas. Investir em saneamento. Implantar a coleta seletiva. E acabar com os lixões. Nosso objetivo não é derrotar um adversário a qualquer custo, a qualquer preço e vencer uma eleição. Nosso objetivo é mudar a política, aposentar a velha república, formar um governo com critérios de competência, compromisso, honestidade. Vai chegar tão diferente, ainda mais, semelhante a todos nós. E é por isso que ela vai me entender, escutar a nossa voz. Tantos tons tão desiguais, da nação que Deus nos deu. Eu que sou ele que é ela, ela que é você e eu. Tem algum pé de piorana aqui? Eu que sou ele que é ela, ela que é você e eu. Marina.